Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu vídeo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge BL12000 Pro, então, bora pro vídeo. O BL12000 Pro é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 26 de janeiro de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é o 402. Seu processador, o Helio P23, fabricado pelo MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras todas são fabricadas pela Dodge, traseira possui 16 megapixels com auxiliar de 13 e a frontal 16 com auxiliar de 8. Vale lembrar que a traseira GAV 1080p a 30 FPS e as duas possuem um recurso de flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 128, expansível até 256 GB. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria, que é o destaque do aparelho, possui 12.000 mAh fabricada pela Dodge com uma entrada de energia de 12V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 300 gramas. Chegamos então a parte do valor pros e contras. Começando pelo valor, está sendo encontrado por 890 reais no link da descrição e do primeiro comentário, junto com alguns produtos que tem desconto exclusivo para você que é aqui do canal. Mas vamos lá, o primeiro pro, sem dúvida, é a bateria, 12.000 mAh, vai durar mais de um dia tranquilamente, ainda mais com o segundo pro, que é o Helio P23 como processador. A Dodge acertou bastante, porque tem uma versão mais simples desse celular, que eu vou deixar o link também na descrição para você poder ver, que usa o MT6750T. Ela optou por usar processadores que tem um pouco menos de clock, mas em compensação tem um desempenho energético muito grande. Resumindo, o Helio P23, ele economiza bateria e não deixa de ter um desempenho muito bom também, um pouco abaixo do Helio P25, mas compensa na eficiência energética. O terceiro é sua memória RAM, 3GB, roda o Android tranquilamente, você não vai enfrentar problemas do Android travar ou fechar seus aplicativos do nada, você conseguir usar o dia inteiro, sem problema nenhum, jogando, trocando de aplicativos, enfim, você não vai sentir o sistema ficando pesado, como você sente em celulares que tem pouca memória RAM. E por final, as suas câmeras, as câmeras da Dodge tem sim apresentado uma qualidade bem legal nos últimos aparelhos, principalmente da linha BL, BL7000, BL5000, enfim, os aparelhos que já apareceram aqui no canal da linha BL da Dodge. Seu único contra ficou que ele não tem proteção na tela, mas isso a Dodge já dá uma ajuda porque ela manda uma capinha e também uma película de proteção junto com esse celular. Então assim já dá uma compensada o fato dele não ter a proteção na tela. Mas enfim, isso quem decide é você. Você compraria o Dodge BL12000 Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário, junto com alguns pedidos que tem cupons exclusivos pra você que é aqui do canal. Mas então, foi isso. Se você curtiu o preview do Dodge BL12000, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e também tido dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.